Boa tarde. A partir do 1º de setembro, History apresenta uma programação especial para comemorar o Bicentenário do Brasil. Esta programação especial inclui produções inéditas e especiais, mas uma das coisas mais importantes desta celebração da independência do Brasil foi, sem dúvida nenhuma, a reapertura do Museu de Ipiranga. E, graças à aliança estratégica que temos com o Museu de Ipiranga, History estuvo lá para inaugurar ou para abrir, para um grupo muito Bicentenário, a experiência maravilhosa de conhecer, depois de nove anos de restauração, o Museu de Ipiranga. Com vocês, um sneak peek desta experiência Bicentenário. Vamos ao primeiro grupo que vai conhecer ou reconhecer o Museu de Ipiranga. Convido todos vocês, junto com o History, a celebrar o Bicentenário da independência do nosso país. Obrigada. O Museu Paulista é o Museu do Brasil. O Museu Paulista é o Museu do Brasil. Sem dúvida, foi uma experiência inesquecível para todas as pessoas que nos ajudaram a acompanhar com essa experiência VIP, incluindo o nosso gerente-gerente-general do Brasil, Raul Costa, e o nosso presidente-gerente-gerente-general do A&E Networks, Eduardo Edi Luiz. E o vice-presidente de Programação e Produção do History, Miguel Berlosky. Agora, gostaria de convidar a nossa diretora do Produção e Conteúdo para o Brasil, Karen Santiago. Oi, César, tudo bem? Tudo maravilhoso. O que você pode falar da experiência maravilhosa que tivemos na semana passada no Museu do Ipiranga? Está sendo uma experiência muito gratificante para o History, essa união com o Museu do Ipiranga, depois de nove anos fechado, e agora vai reabrir as portas para que todos os brasileiros possam ver a riquíssima história que está lá dentro. E nós colocamos uma tela interativa na frente do quadro principal do museu, o quadro Independência ou Morte, para contar um pouco mais da história desse quadro. Além disso, o History colocou também na tela interativa, também uma ajuda para os capacitados, para que todos possam aprender a história do Brasil. Agora vamos compartilhar. Isso, e a tecnologia não havia nove anos atrás, mas agora tem a tecnologia top. Eu acho que vai ficar muito lindo, e a partir de 7 de setembro, todo mundo vai poder conhecer o que o Museu do Ipiranga tem para descobrir e para mostrar a todo mundo. Agora vamos compartilhar um pouco desse especial, da programação do B do Brasil, do Bicentenário da Independência do Brasil, no History, a Casa do Bicentenário. Por que você acha que History é a Casa do Bicentenário, Karen? César, 200 anos de Independência tem muita história, né, para contar, muita história por trás do seu mundo. E History... Desculpa. E History é o canal que fala de história. E um marco tão importante da nossa história precisa ser celebrado. Então, History traz, a partir do dia 5 de setembro, uma programação super especial, com programas longos e programas curtos, para que a nossa audiência conheça os fatos mais marcantes do nosso processo de independência, incluindo a importância que as mulheres tiveram nessa independência. E esse conteúdo todo é apresentado... Não somente para a tela principal, mas também para a digital, também, não? E todas as telas do ecossistema do History. Sim, é uma programação multiplataforma, inclusive no digital tem conteúdo extra, e também jogos, quiz e matérias especiais, tudo sobre o Bicentenário da Independência. Perfeito. Agora vamos compartilhar com todo mundo um vídeo que resume esse especial de programação para o Bicentenário do Brasil. Brasil, país continente, lar de mais de 200 milhões de pessoas, berço de uma cultura riquíssima que enche de orgulho brasileiras e brasileiros. Um país completando os 200 anos da sua independência. Motivo mais do que nobre para que o History Channel comemore em grande estilo. Oi, eu sou o Eduardo Bueno e estou de volta aqui no History Channel. Em setembro, estreiam novas séries e conteúdos inéditos. Começando aqui pelo Riacho Ipiranga, na série B de Brasil, especial 200 anos da independência. Vamos descobrir juntos de que forma que o Brasil tanto lutou para ser a nação independente que é hoje. E eu vou entrevistar especialistas, historiadores e, por mais incrível que pareça, também estarei junto com os verdadeiros protagonistas dessa história. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que ficou. É, mas não foi só isso que você disse, não? DICIONÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DICIONÁRIO DA INDEPENDÊNCIA vou te contar por meio das palavras mais importantes todos os detalhes desse turbulento processo de A a Z. Vem descobrir. A independência do Brasil não foi um mero desfile, uma parada, um passeio. Não, foi um processo sangrento e violento. Mas quanto a gente realmente sabe dessas batalhas que foram travadas para que a gente pudesse conquistar os nossos direitos? Mais de 200 pessoas deram suas vidas pela independência do Brasil. Do outro lado, a tropa portuguesa liderada pelo Major Fidier era composta por soldados muito bem treinados e armados com mosquetes e canhões. Insurgentes é uma série de cinco episódios que vai narrar a história dos heróis menos conhecidos do Brasil. O sangue derramado por brasileiros e portugueses foi a base da aderção do norte do país à independência do Brasil. Tendo ocupado o Ministério das Relações Exteriores no governo de quatro presidentes, Rio Branco, que nada é do do pai, pouco deixou para os filhos. A série Inventores do Brasil, apresentada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, vai recuperar a memória das mais influentes personalidades da nossa história e mostrar como os diferentes personagens ajudaram a pensar e a construir o Brasil. Um olhar dos homens e as mulheres que fizeram do Brasil que ele é hoje. Em setembro, o Brasil inteiro vai comemorar o bicentenário da sua independência. E não restam dúvidas que o melhor lugar para festejá-lo vai ser aqui, no History Channel. Karen, eu acho que você tem que estar muito orgulhosa porque é uma programação muito sólida da que você está apresentando aqui no estande de programação da comemoração da bicentenária da independência do Brasil. Mas, uma pergunta que todo mundo queria fazer é como o History conseguiu que o Fernando Henrique Cardoso fosse apresentador do Uno dos Especiais? Essa série é uma série licenciada, ela foi produzida em 2016 e a gente achou que tem tudo a ver com o History e contar fatos importantes da história do nosso país através de pessoas e personagens que marcaram realmente a história. Então, essa série é uma das séries, é uma parte da nossa programação especial que envolve também o B de Brasil, o Dicionário da Independência, aqui tem história e também Insurgentes. que conta as cinco revoltas nordestinas que também foram muito importantes para a independência do nosso país. Maravilhoso. Eu acho também que Eduardo Bueno é um amigo de casa, mas também é apresentador oficial do B de Brasil e também, basado no livro dele, tem uma produção especial de 24 episódios com o Dicionário da Independência do Brasil. Então, agora, vamos falar com o único e incomparável Eduardo Bueno. Dizem que a história sempre se repete, como farsa ou como tragédia. Quem sabe? Seja como for, para a gente entender melhor a história, tem que lançar um olhar para os fatos e pessoas que não conhecemos e também para as pessoas e fatos que a gente acha que conhece. O lado B. eu sou o Eduardo Bueno e esse é o B de Brasil. O meu pai já tinha voltado e eu até sentia saudades de Portugal. Não posso mentir. em nove de janeiro de mil oitocentos e vinte e dois recebi um abaixo-assinado. Oito mil pessoas pediam que eu ficasse no Brasil. E foi então que eu disse a frase que nunca mais esqueci. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. É, mas não foi só isso que você disse, não. Os jornais registram aqui que você também falou. Vou demorar a minha saída até que as cortes e meu Augusto Pai e Senhor me liberem a esse respeito. É impossível falar da independência do Brasil sem falar de Dom Pedro. Afinal, o primeiro imperador do Brasil passou a vida dividido entre dois mundos, entre dois continentes. Em 1817, Dom Pedro foi obrigado a se casar para entrar nos trilhos, né? A escolhida foi Carolina, Josefa, Leopoldina, filha de Francisco I, o grande imperador da Áustria. Ela vem realmente de uma das cortes mais sofisticadas, intelectualmente cultivadas da Europa. Eu fui a primeira mulher que comandou os negócios internos no Brasil. Eu não podia deixar que o Brasil voltasse ao estatuto de colônia. E então, eu assinei a deliberação do Conselho e enviei uma missiva com urgência para Pedro. Com vosso apoio ou sem vosso apoio, o Brasil fará sua separação. O povo está maduro. Colhei-o já, ou se não, apodrecerá. falam até que se não fosse ela, você não teria proclamado a independência. Quem falou? Eu vou atrás desse caluniador e dar duas vergastadas nele. Eu vou embora. É, vai aonde? Não chegamos nem na metade. Mulheres como ela tentaram, se moveram nesse sentido do que acreditavam como possibilidade, como projeto de nação. é importante porque ajuda a romper com esse estereótipo de que política, principalmente política internacional, é uma coisa só para homens, que mulheres estavam fora, trancadas, à frente de um, sei lá, de um piano de cauda. E assim, Leopoldina, princesa austríaca, virou imperatriz por direito próprio. O que ela não poderia supor era que o seu reinado seria tão turbulento, incerto e breve. Muito por causa de quem você já sabe. eu? Não, não, não. Tinha quieta, ainda não é a tua hora. Tinha outra, outra questão. Eu estou agora em uma das embaixadas mais famosas da pinga na história do Brasil. Nada aqui está te remetendo a uma cachaçinha? Não hoje em dia, mas se a gente for a 1822, a realidade era bem diferente. A rua da Quitanda, aqui no centro de São Paulo, era o beco da cachaça, reduto dos vendedores e também, claro, dos bebedores da água que o passarinho não bebe. A cachaça era vendida em tabernas, em botequins, e eu vou te dizer uma parada, era o maior perrengue negociar água ardente. Em 1847, a Câmara Municipal criou burocracias e mais burocracias para os vendedores. A turma tinha que apresentar notas de quem estava comprando, de quem estava produzindo e por aí seguia. E sabe o que podia acontecer com quem não seguia esse traçado? Prisão. Patrícia, quem bebia cachaça em 1822? Olha, basicamente, os escravizados e os brancos pobres. E foi assim desde a origem, desde o início da produção da cachaça que foi na Bahia no século XVII. Por muito tempo, teve muito preconceito contra a cachaça e, especialmente, na época da independência, ainda tinha, apesar dela estar se popularizando. Agora, essa situação só começou a mudar 100 anos depois da independência, na Semana de Arte Moderna de 1922, porque aí os artistas resolveram dar uma provocada na elite que tomava bebidas importadas e começaram a valorizar a cachaça, que é uma bebida nacional. Um símbolo nacional, né? Exatamente. Agora, quando eu penso em cachaça, inevitavelmente, eu penso em... Caipirinha. Claro. Agora, você se arrisca a dizer quem foi que inventou a caipirinha? Foi a mãe de Dom Pedro I, a Carlota Joaquina? Tem essa história de que foi a Carlota Joaquina e ela, de fato, gostava de misturar fruta com cachaça. Agora, ao que tudo indica, a caipirinha nasceu na região de Piracicaba, no interior de São Paulo, e ela, decorrência de um remédio que se usava muito contra a gripe espanhola, que era uma mistura de cachaça, com mel e limão. Aí, quando passou a epidemia da gripe espanhola, os caipiras lá de Piracicaba resolveram trocar o mel pelo açúcar, passou um pouco, alguém botou gelo e aí o resto é história, né? No século XIX, a cachaça era muito mais do que uma bebida, era um símbolo de patriotismo. Beber uma cachaça significava homenagear o Brasil e deixar de lado o vinho dos colonizadores. Em 1792, há quem defenda que Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira, antes de ser morto, cridiu um bolinho. Em 1817, foi a vez dos pernambucanos virarem os copinhos e declararem guerra aos portugueses. O padre chegou a brindar com a guardente o começo da Revolução. E as festas que marcaram a independência do Brasil no fim de 1822 foram regadas à cachaça. No carnaval, aqui no antigo Beco da Cachaça, os blocos passam e os foliões renovam um velho casamento com a cana, cantando a plenos pulmões a marchinha. Se você pensa que cachaça é água, cachaça, é água não. Segunda. A insurreição pernambucana é uma história de luta, peitar aquelas ordens que vinham lá de fora. Como uma formação multirracial. Tropas indígenas, você tem as tropas negras, você tem as tropas luso-brasileiras. Foi uma revolta para a sobrevivência dos três. Culminou na expulsão dos holandeses no Brasil. Especial. Insurreição pernambucana, segunda, às onze e cinco da noite, no History Channel. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. saúde a todos. Isso, gente, uma série muito importante para todos nós, porque destaca um aspecto não sempre lembrado da independência do Brasil, que é a participação do Nordeste. você pode falar, por favor, desse aspecto tão importante da independência e do processo da independência do Brasil e do Portugal. um prazer imenso estar aqui na casa do Bicentenário. Eu gostei muito desse termo que vocês trazem e realmente foi uma felicidade muito grande realizar esse projeto. Assistir as imagens agora é muito emocionante, porque, na verdade, nós temos várias independências. Nós não temos uma independência do Brasil. O Eduardo já fez referência a isso. Foram muitas, muitos conflitos, muitas guerras. E foi um processo progressivo que redundou lá no 22, em 1822, no 7 de setembro, e que continuou como conflito, por exemplo, até a conclusão na Bahia, em 2 de julho de 1823. Então, nós vamos passear em cinco episódios por essas várias independências, por vários conflitos que, ao longo da história do Brasil, vamos anteceder até o século anterior, até o século XVII, para entender como foi essa independência que tem vários sotaques, que tem várias linguagens, várias nuances aqui no Brasil. Então, a gente vai pela insurreição pernambucana, o primeiro grito de ruptura, de rompimento do Brasil com a dominação estrangeira, que foi a presença holandesa em Pernambuco. Vamos passar por eventos como Sabinada, Balaiada, Cabanagem, a Guerra do Ginipapo, que muita gente não conhece, a famosa Guerra do Ginipapo, a grande revolta que do Piauí estabeleceu a luta pela independência do Brasil. Então, foi uma experiência magnífica. Foram quase 30 cidades que nós percorremos, como eu disse, vários sotaques diferentes. E o mais bonito disso é identificar no povo brasileiro, no povo do Nordeste, o orgulho que eles têm por ter contribuído com esse rompimento com o domínio estrangeiro. Então, é um passeio, convido a todos a conhecer os insurgentes, esses heróis que nem sempre estão nos trabalhos acadêmicos, nos livros, que estão nas grandes produções, mas que o History Channel vai trazer para que o povo brasileiro conheça, mas o povo do mundo inteiro conheça as outras nuances do nosso processo de independência. Isso é insurgente. A Edelie Fortunato do Cri Criticos. Edelie, por favor. Oi, boa tarde a todo mundo. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde. A minha pergunta é para os três historiadores. Eu tenho ficado um tanto surpresa quando as pessoas falam que ninguém sabe nada das revoltas e do processo de independência, porque eu aprendi tudo isso na escola. Aprendi sobre Sabinada, sobre Felipe dos Santos, que é um cara muito, esquecido. Em que momento isso deixou as nossas escolas, desapareceu, foi esquecido nas aulas de História? E como a gente faz para colocar isso de volta? Porque era matéria, era coisa que a gente aprendia, data, lugar, nomes, todo esse processo. O que aconteceu para isso tudo desaparecer? Ricardo, você pode responder? Eu acho que a gente teve um ciclo muito interessante, o regime militar, que já foi tão citado aqui, ele realmente sabotou o ensino crítico, por um lado, e isso foi uma coisa muito complicada. Ao mesmo tempo, quando a gente tem o refluxo, que é a retomada disso, a gente volta com uma tentativa de uma história mais crítica, os jovens estudantes de História, os jovens professores trazem isso, mas aí também se perdeu um pouco do conteúdo, dos elementos que compõem a factualidade, que é importante também, os personagens, os eventos, os sítios históricos. Então, eu acho que agora é um momento de reconstrução. A internet, os canais de streaming, os canais acabam, tudo isso acabou por criar uma nova possibilidade, as redes sociais, os veículos digitais, criar uma nova possibilidade desse reencontro agora de uma visão crítica, reflexiva, como tem sido dito aqui. Todas as séries, elas trazem reflexão, não é meramente entretenimento, mas ao mesmo tempo resgatam essas informações. Eu acho que é o fluxo e o refluxo mesmo. Isso acontece em vários aspectos da vida humana e isso acontece com a história do Brasil. O papel que o audiovisual tem é simplesmente fantástico. Essa mecânica de chegar às pessoas através da produção audiovisual, a história chegar a eles, você veja, são três historiadores aqui. Então, são pessoas que tiveram uma formação acadêmica, que vieram da educação, que vieram do processo formativo das universidades, dos mestrados, dos doutorados, mas que se oferecem generosamente para construir essa nova linguagem, esse acesso de novo às pessoas. E também, eu fico citando as novas gerações, porque é importante, a esse conteúdo que ficou um pouco delegado, que ficou colocado à margem do processo. Mas eu sou otimista, eu acho que, quem sabe, não é esse o momento, esse setembro de 2022, via History, o caminho para esse reencontro com essas informações, esses acontecimentos tão significativos na história do nosso país. muito obrigado, Ricardo. Tiago, você tem alguma coisa para ensinar? Tenho. Eu dou aula também para escola, ou seja, os meus alunos são muito o que você está dizendo. Tem ali entre 15 e 16 anos e há um distanciamento por N razões, não que começam agora, atravessam, como o Ricardo disse, um regime militar que diminuiu as ações ligadas aos críticos, mas também há uma falta de conteúdos que a gente possa ofertar dentro das salas de aula. É claro que muitas produções são feitas em diferentes canais na web, entretanto, você ter a credibilidade do History, você ter o acesso do History, facilita para que professores como eu e muitos espalhados pelo Brasil tenham acesso a um conteúdo que possa ser debatido em sala de aula. Portanto, eu também passo aqui uma frase que acho que é fundamental. A audiência desse bicentenário produzido pelo History não fica refém a somente quem vai conectar setembro de 2022. Esse material, ele vai ser fundamental para os estudos daqui para frente. É um conteúdo que já chega para a sala de aula para poder contribuir para que personagens que foram esquecidos ou relegados colocados mais uma vez na luz. concordamos com você que o History é a Casa do Bicentenário por essa razão e muitas razões mais. Agora vamos com a seguinte pergunta, Marco. A pergunta é da Keila, Caroline, dois amigos indicam para o Tiago. Ela não está podendo falar, Tiago, vou fazer a pergunta dela, tá bom? Tá. Ela pergunta assim, ou aqui tem história, vai falar muito sobre gastronomia e São Paulo. Aqui em São Paulo somos conhecidos pela diversidade, principalmente culinária, e isso enriquece ainda mais a nossa cidade. Os episódios abordarão essa mistura e influência de outros estados? Tá. É Keila, né? Keila. 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 Keila, obrigado pela pergunta. Os episódios do Aqui Tem História vão também trazer a culinária, mas eu chamo atenção para a importância de São Paulo em 1822, como também muitos personagens foram relegados quando deixados em segundo plano, parece que São Paulo somente foi um lugar de passagem. Definitivamente, não é isso que nós encontramos num mergulho profundo sobre a história não só da cidade, não só do Estado, mas a história do nosso país. A culinária em São Paulo, ela é marca presente desde sempre. Então, você vai encontrar os cantos da cidade onde aconteciam encontros para poder se debater política, para poder se enfrentar à escravidão, para poder conseguir negociar alforrias, para conseguir enfrentar as oligarquias. Então, essas comidas de São Paulo, que também, claro, vão ser refletidas em outras partes do país, especialmente no Rio de Janeiro, a então capital, vão estar presentes dentro dessa série. São Paulo é um tambor do Brasil, é um farol já em 1822 e que a série vai tentar de uma maneira conectar e traduzir. Muito obrigado. Agora vamos com a última pergunta de hoje, Marco. Sim, é o Alan Weimura do Thunderwave website. Alan? Será que ele saiu? Um momento, por favor, gente. Sim. Eu acho que caiu a conexão dele por algum motivo. Não tem nenhum problema, as coisas acontecem. Bom, eu gostaria das palavras finales de cada um de vocês. Vamos começar com a única dama de hoje, a gente. mais uma vez, eu queria convidar todo mundo para curtir a nossa programação. Como foi dito aqui por todo mundo, é uma programação super acessível para todas as idades, que vai enriquecer ainda mais tudo o que a gente sabe e às vezes não sabe sobre a independência do nosso país e sobre toda a nossa história. Eu estou muito feliz com essa programação, nós todos do Ristro estamos muito felizes em ser a casa do Bicentenário, em estar tão verde e amarelo. Vocês viram que tem cápsulas de pessoas falando, pessoas, nossa audiência falando o que é ser bem brasileiro na nossa programação e por ter esses talentos maravilhosos, brasileiríssimos, que já são nossos amigos na nossa tela. Então é isso, convido todo mundo, setembro, Bicentenário no Ristro. Muito obrigado, Karen. Tiago, agora com você. Eu quero agradecer ao Ristro, agradecer ao César que está mediando, agradecer a Eduardo, ao Miguel, ao Raul, à Karen, a toda a equipe do Ristro. É claro que é um orgulho para mim fazer parte dessa casa que tanto acompanho e tanto acredito e chamo a atenção por aqui ter história para o fato que no mundo inteiro é um debate e que o Ristro também traz no momento oportuno do Bicentenário, que é olhar para os centros das nossas cidades, lugares que também são deixados de lado, lugares que muitas das vezes sofrem os mais diferentes problemas, como em São Paulo, como no Rio de Janeiro. Então uma série como essa mostra que o centro da cidade de São Paulo é um lugar fundamental para o desenvolvimento do nosso país, para o debate sobre o Bicentenário. Muito obrigado e contem comigo para o que vier. Tchau, tchau. Obrigado a você uma vez mais, Thiago. Agora vamos com o Ricardo. Eu também quero deixar claro a minha honra, a minha felicidade de fazer parte da equipe do Ristro e de ser convocado para a seleção brasileira, talvez para uma seleção mundial. Então é uma satisfação sem tamanho e estar ao lado de gente que eu já admiro há tanto tempo, como o Thiago, o Eduardo. Então isso é fantástico. e agradecer muito por todos os recursos que foram criados. É uma super produção, sim. São centenas de profissionais envolvidos nessas séries, os melhores do Brasil. E dizer a vocês que assistam, o Insurgentes está muito bacana, o Insurgentes é a revelação do que é realmente aquele Brasil que participou da construção da nossa cidadania, da nossa história, mas que nem sempre foi colocado como um protagonista. Queria dizer a vocês que o papel da história é fundamental. Eu costumo dizer que não esquecer é uma forma de fazer justiça. E esse é o grande papel dessa ciência magnífica trazida à tona com tanta riqueza pelo History. Estamos juntos, felizes da vida e vamos comemorar na Casa do Bicentenário os 200 anos de independência do Brasil. Muito obrigado, Ricardo. Agora vamos com o Eduardo Bueno. Eduardo. Então, tem dupla sertaneja, dupla caipira, mas o History conseguiu unir um trio, né? Tiago, Ricardo e Eduardo. Os nomes seriam sonoros. Então é óbvio, eu acho que ficou claro que teremos agora a segunda temporada desses três episódios. É óbvio. Eu até já tomei a liberdade de trazer um contrato em branco aqui, César, que você é o Miguel, o Raul e o César já podem tomar a liberdade de assinar e a Karen, porque certamente no ano que vem teremos a segunda temporada de B de Brasil e das outras duas séries. Porque, César, eu tenho absoluta convicção, absoluta certeza de que essas três séries serão um sucesso. Eu, a minha, obviamente a nossa, do B de Brasil, eu conheço bem. As outras duas, eu vi trailers e vi as chamadas. sei que elas envolvem, sei que elas apaixonam, sei que elas investigam o Brasil de um jeito diferente e, acima de tudo, envolvem, apaixonam. Porque, como foi falado ali, acho que pelo Tiago, não dá mais para a gente manter a história só aprisionada dentro da sala de aula. Claro que a sala de aula é fundamental, é decisiva para o estudo da história. Mas no mundo audiovisual, no mundo do streaming, no mundo da imagem, a gente não pode querer que o aluno se prenda única e exclusivamente a uma retórica que, na verdade, é do século XIX. A gente tem que fazer com que os interessados em história em geral, e os alunos em particular, também tenham essa aproximação do audiovisual, com o qual eles estão acostumadíssimos por causa do celular. Então, a gente está oferecendo ao Brasil três séries maravilhosas. embora eu agradeça muito ao History, como o Tiago e o Carlos já agradeceram, eu gostaria também que o History nos agradecesse. Muito obrigado, History, e espero os agradecimentos de vocês.